Música Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast Saia na Saída com Hugo Rosa, Juan Pereira e Guilherme Fonseca Eu odeio Sagres, preciso de ser bom cadernos Todas alguém, Xavó, alguém, mano Eu não entendo um boi de cerveja e estava a olhar para as pessoas e pensei Qual é que será que é aquela que as pessoas não gostam? Porquê que foi a gaja às compras de cerveja? Eu devia ter ido a alguma... Olha, veio Kinder e veio lasanha Lá está, sem nas ações, estás no período Compraste um Kinderzinho Olha, este becão comeu meia-meia-tablete do Kinder Mas não, foi só porque se eu não comesse, ficavas triste Não é que eu ficava triste Não teria que fazer satisfeita Não comeram, não comeram-me aqui Nota para o futuro, Superbock, não Sagres E nunca Preta ou Radler ou aquelas bocarias Radler é fixe, se tivesse uma energia Eu não vou lembrar, mas obrigado Mas pronto, Superbock Dito um gajo, no outro dia estava a abrir uma Heineken É para abrir uma Heineken A Heineken é coisa boa, não é? Aliás, a melhor cerveja que eu já vi foi a Edimurgo e a Stella Stella é bom Stella é muito bom Eu tenho lá uma onde eu trabalho muito bacana, que é Latrap É uma cerveja, mas tem traços de vinho Não é vermelha, meio vermelhada, só um mãozinho É um rosé, é o que tu estás a dizer? Mas é muito algum e dá um cristal muito pequeno O melhor que eu já provei foi Belga, que é Quack É uma merda assim, dos belgas são muitas Não há uma cerveja chamada Quack Queres que eu faço aqui uma pesquisa no Google agora? Eu pesquiso no Google Não há uma Quack Sabes que há uma cerveja, não sei se é Quack Também na Bélgica, tem 12% de volume Geralmente as cervejas são 26% Volume? Volume de álcool É 12% É basicamente, é tipo um vinho, tem 12% e é feita São feita uma vez por ano, acho eu E é por monges belas É possível, os gás têm cerveja para tudo Há lá um bar que eles... Mas podem beber? Podem Não, fazem e depois não tocam É um bocadinho Não Não parece um trabalho justo Não podes te casar, não podes ter relações sexuais O que mais é que tu resta a fazer na vida? Cerveja Exato Mas o que é que queres dizer? Há um bar em Bruxelas que é o Delirium Que tem 2000 tipos de cerveja E cada cerveja Que no fundo é todos Saúde Classe Não, classe Isso é imenso E todos os... As diferentes cervejas têm os seus copos próprios Ou seja, o seu pé de vegetal vem com um copo diferente E alguns são copos tão elaborados Há um que é tipo um pé de madeira Para uma merda que tem para aí 30 cm de altura E tu pegues aquilo e tens que deixar uma calção de 20€ para poderes levar o copo Porque como acontece muito e como a minha namorada fez Os copos desaparecem Ah, ok, pronto Como a minha namorada fez Sexo oral é empregado para ficar com o copo? Não, ela levou no copo Foi o que eu pensei Há um bar aqui em Lisboa que se chama Trovadores Ao pé do Terreiro do Passo Onde tu bebes cerveja de um corno É mesmo um corno Um corno de quia, de que animal Não sei, é comprido, tem 50 cm assim meio encurvado É um corno É um corno E aquilo é o oco por dentro E eles trazem cerveja e tu penduras assim uma espécie de presilha que se põe na mesa E tu pousas o corno com a cerveja lá dentro E é bom? É cerveja, é normal É gira depois do corno Mas talvez é Sagres ou Superboc? Não sei Não deve ser Não deve ser, é um desperdício Se fosse Sagres eu reconheci porque é má Não, Sagres não é má Má é Sintra Nunca pedi Sintra Sintra é péssimo E Tagos Tagos nunca pedi Tagos não posso falar má Quer dizer, aqui nestes 5 minutos perdemos para aí 4 perguntas de patrocínio Exato Pois ganhamos As outras Superboc para sempre I have come here to chew bubblegum and kick ass And I'm all out of bubblegum Mas por acaso isto calha bem Estamos a falar de bebidas alcoólicas Porque eu tenho uma pergunta para vocês Já algum de vocês deu ou dá frequentemente sangue? Vou ser bem honesto Podes ser bastante honesto Eu já pensei várias vezes em dar sangue Mas em adolescente E mesmo pessoas sejam em dietaria é o mesmo problema E dizem que tu não podes nem beber Não podes ingerir qualquer tipo de droga E não podes ter relações sexuais antes Isso é mesmo que tu ouviste o que querias para não ir Não podes ter trocado de parceiro nos últimos 3 meses Mas podes ter tido relações sexuais Sabe quando eu era muito novo Eu tinha 14 anos Queria dar sangue E não ia dar sangue Porque me tinha masturbado na dietaria E como não podia ter feito sexo Estás a ver Eu achava tipo Ah masturbei-me não posso Então não dei meu Se o problema fosse este não havia sangue Nem havia nenhum banco do mundo Mas pronto Então nunca deste Há uns tempos o Walking Dead A Fox A Fox fez uma cena de dar sangue E trocavas por pontos Que depois trocavas os pontos Por merchandising do Walking Dead Eu pensei ir mas era às 2 da tarde um dia de semana Quem é que pode ir para o Dolce Vita Tejo Às 2 da tarde um dia de semana? Os 18% de desemprego Mas gostava muito de dar sangue e nunca dei Acho que devia Mas não tens nenhum motivo exterior É mesmo só que nunca calhou Ou nunca te comprometeste o suficiente Eu nem sequer tenho problemas com seringas Que é aquela cena que a maior parte das pessoas tem Ah vamos a isso Espera então deixa-me dizer o que eu ia dizer Há uns conas Tem medo de seringas É isso que vais dizer Eu não tenho medo de seringas Eu só tenho um problema Que é a seringa quando é posta No sítio de Alistair no Santo Portanto aqui na veia Sim mas assim Se for aqui no braço em cima Nas costas do cotovelo Epá isso não parece esse sítio Eu vou dizer Só de falar nesta português Eu começo a ficar aqui com uma comissão Isto faz uma boa impressão No antebraço Exatamente Aí faz uma impressão E só de pensar Mas tipo uma vacina não é boa Porquê? Mas porque vês a se Porque vês a se Mesmo que não veja Não estou a ver neste momento Tens a opção de virar a cabeça para o outro lado Epá mas isso não faz diferença Só de fazerem análises de sangue Que tiram um bocadinho de nada Ao invés do meio litro ou do litro de sangue Que tiram quando dás Não tiram meio litro de sangue? É tipo meio litro de sangue É meio litro achou? Eu até acho que é um litro para dizer a verdade Também entendo Se tu tiveres 150kg Devem tirar mais sangue E tens mais sangue Não interessa O sangue do teu corpo É exatamente igual Se tiveres de 80kg ou 120kg Não mas isto tem limites Porque nomeadamente Tu tens de ter um mínimo de peso Para poder dar sangue É tipo 45kg Mas isto é porque o teu sangue Estás tão fudido já E já Como tu és pequenino E tens um metro e meio E tens o sangue fudido Que sangue é que isto faz? Claro Rua e isto não está a fazer sangue nenhum Ou vou estar só para bater Para bater ideia Sobre isso Eu devia dar sangue Sim Para uma simples razão O meu sangue É o que dá para toda a gente Ao negativo Portanto Tu és um filho da puta Porque cada dia que passa Eu sou ao negativo E pensar Eu posso dar toda a gente Mas só posso receber Os gajos têm mesmo sangue que eu Isso é injusto E por birra Não é por birra É assim Eu quando era puto Fui ao parado aos gajos Acontece Como é que nós não sabemos disso ainda? Eu tinha um dos meus gajos Demorou mais tempo a descer que o outro Vai andando que eu já deixo Disse o esquerdo Verdade Então E o caso era o mesmo esquerdo Eu tinha um gajos no saco E o outro ainda estava alojado Perto da bexiga Estava perto da bexiga Ok E eu Para fazer essa operação Tive que dar sangue E uma vez que eu fui ao hospital E passei Quase 6 horas A tirar sangue De meia a meia hora Isso faz-me impressão Só para pensar nessa merda Este puto Ah um colhão não chega Não te faz confusão Dar sangue Tranquilo A sério Sim O colhão não se sente Não Agora E é por isso Não é por trauma E depois também é outra cena Comecei a fazer cenas que se calhar Me impediam de Mas hoje em dia Que és um jovem Não é isso Exato Tu o que é que fazias te impedir Não estou a perceber Metia-se com Quebrava uma daquelas regas Que tu disseste E que quebrava as 3 Quebrava as 3 e pensei Ah Se calhar não vale a pena E até aí Mesmo agora que não quebro nenhuma delas Exato Tu hoje ainda és um gajo lavadinho Não dás Não dou porque Tenho preguiça de sair de casa para dar sangue Portanto Ele O Guilherme é porque não se comprofiteu com a ideia Tu é porque és preguiçoso Ou é porque são maricas E são os 3 motivos pelos pais Não, não Mas eu tenho noção Estou errado Eu tenho que ir dar sangue Eu gostava muito de ir dar sangue Acho uma estupidez da minha parte nunca ter ido Exato Mas houve uma oportunidade de dar Na minha escola secundária Quando eu tinha pai de 14 anos E eu não fui Porque minha masturbada E achei que seria positivo Foi uma estupidez da minha parte Mas devia ter ido E agora tenho que ir Mas é que a mim é mesmo uma questão Vou fazer um compromisso de ir Eu tenho um prémio de dar sangue Olha, está gravado Se esta alguma vez for para o ar Não é? Eu vou mesmo Tenho que dar sangue Eu tenho um colega meu Que também é um bocadinho como eu E ele meteu naquela Acho que meteu Olha, tu vais Porque temos um outro amigo nosso Que vai literalmente desde os 18 anos De 3 em 3 meses Então o gajo já ganhou Inclusive prémios Porque desde que ele pode Vai sempre Há prémios para dar sangue? Sim Não é de estilo um carro Mas recebes uma minuita Uma sangue extra Sim Não Não Há salas estatuetas pelo teu compromisso Para ajudar a sociedade Isso já é de coisas que não percebes Mas eu não vou dar sangue por uma estatueta Não Mas aquele gajo dá Que outra possibilidade que tens para ganhar uma estatueta? Sempre que Queria agradecer à academia Sempre que aquele gajo pôde Ele deu na vida dele Desde que lhe é permitido Porque é de 3 em 3 meses o mínimo que podes dar Ele deu Então precisa de dar algum prémio Exito E eu não vou Porque este meu amigo foi Ele era um bocadinho como ele E o gajo não conseguiu Chegou Da altura começou a sentir bem da mal Estava quase a virar o olho E tiraram-me de lá Mas ele dava e a partir de esta altura Começou a sentir-se mal a mal Não conseguia Faz-lhe boa impressão A cena de lhe tirarem sangue Como a mim Mas o mesmo gajo? Não Ah pronto Desculpem Este meu amigo foi com o tal Que era o campeão do sangue Não vai dar confuso Campeão do sangue É o título dele Agora em diante E esse é como tu E esse é como eu E não conseguiu Já tinha entrado a mexida se calhar meio saquito E epá Este bacano está para esta mulher Meio saquito Não dá E vocês sabem Um médico com folhas na mão A dizer Senhor o que tirámos-lhe meio saquito Exatamente O saquito seria unidade medida Medidas internacionais Isto é Meio saquito saído Mas a cena é Vocês sabem que há cerca de um ano Tive herpes na cabeça Eu lembro-me porque parecia o Too Faced Exatamente Epá Logo aí eu sei que é uma coisa espetacular Porque herpes na cabeça não é É ótimo É que no fundo tu podes apanhar herpes Não é assim uma coisa Tu podes ter herpes no propúcio Nomeadamente Sim Ok A dança não pode ter nucleo direito Exato Esquerdo Esquerdo Pensa ao promenor Mas sim Ah E assim não foi Eu estive lá e no espaço de 3 dias Tiraram-me do sangue 3 vezes Porque aquela merda não estavam a tentar Que era herpes na cabeça E quando foi o tratamento Foi por via intravenosa Então o médico deve ter dito às enfermeiras Que eram mariquinhas Porque eu quase desmaiei 3 vezes No espaço de 3 dias Então estava lá Perninhas para cima Precisavam logo Aquilo entrar e de 5 a 5 minutos Entrava uma enfermeira Então Hugo Está tudo bem aqui? Está a vizinha? Fazer perguntas boas e condescendentes Estão a ouvir dizer que é comediante? Como é que isso lhe aconteceu? Eu acho que todos os enfermeiros É como os farmacêuticos Todos os enfermeiros e farmacêuticos Falam nesse tom Porque estão habituados a falar com velhos Não é necessariamente porque estavam a ser condescendentes contigo Eu acho que é o tom É a maneira como todos os enfermeiros falam Eu senti condescendência Guilherme Eu estava lá a ser drogado Por causa do tom Sabes que eu fui à minha farmácia Normalmente é sempre uma senhora cinquentona Que me atende Que é a dona da farmácia E que atende tipo os velhotos todos E aconteceu Ela tratava-me sempre nesse tom Estava a falar com velhos Estava a falar comigo Neste tom Senhor Guilherme Como é que está? O que é que vai precisar? E eu só ia lá comprar produtivos E então Houve um dia Que eu fui atendido por uma rapariga Muito mais nova Tipo 24 anos Acabei de sair da faculdade E ela falou comigo nesse tom Então Senhor Guilherme E eu Isto não é mal Há uma cadeira Compre lá em farmácias Compre lá em farmácias Boa tarde Não! Está errado! Boa tarde O que é que vai ser? Não! Não! É um trifeno Que é um trifenozinho Já é diferente É um trifeno Isso Isso Não Eu acho que As enfermeiras não falaram contigo Por ser condescendentes De seres um pussy Tu é que estavas self-conscious De seres um pussy E interpretaste a maneira Como elas falam Projetaste a tua pussy Por acaso agora vou falar Eu nem ia dizer isto aqui Mas Quem me atendeu a um amigo meu Me atendeu E ele disse-me Já eu avisei as enfermeiras Que és um pussy Por isso é que ela Na realidade Os meus medos Confirmam-se Eu disse-me Elas estavam sendo demasiado simpáticas E ele Porque eu lhes disse Que tu Eras pussy Ou então elas queriam-te comer E o teu amigo Tentou tirar essa imagem Da tua cabeça Era a altura certa Estava ali Estava drogado Sem zaga Exatamente Não havia risco de infecção De nada Perfeito Será que Tu quando estás a tirar sangue Dá para ter este zéu? É uma problema Olha Sobra o suficiente? Eu acho que sim, Juan Portanto Isso é uma ótima experiência psicológica É dar sangue num bar de strip Enquanto eu quero fazer uma let dead Saber a reação do corpo Ver se o sangue Tipo Iiii caralho Não vou para baixo Vou para baixo O sangue assim Ui calma 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 Tenho um tiro Para para tudo Para tudo Vamos voltar para baixo Já venho Já venho Prometo Estou com o meu cabelo esquisito Não sei o que é que eu vou fazer Não sobra nada Nem meio saquinho Para esta reação Qual é que é a minha prioridade? Mas pode-nos o branco Não sei como que tens conhecido Tu tens de dar sangue Tu não tens tatuagem Mas imaginas-te a fazer uma tatuagem Por exemplo? Não Ou seja, o teu problema É no geral com agulhas E com senas na pele O meu problema é no geral com dor Não gosto A questão da tatuagem é a dor São mariquinhas Nunca andei a falar Mas se eu te disser que fiz a tatuagem Na perna A que tenho E que me... Tens uma tatuagem? Sim Tu não sabias Nunca terei mais perto Estamos a descobrir coisas novas Um sobre os outros Um lugar de pussy com seringas Eu tenho tatuagem E tu não tiveste um colhão Aquelas 12 anos Não, mas eu tenho uma tatuagem E não dói propriamente Não há uma cena dolorosa É desconfortável Depende do sítio em que tatuas Depende do sítio Exato Se tatuaste por exemplo O parque de cima do pé As costelas Onde há osso Não A pele é muito mais fina Dói-te muito mais Eu tatuei mesmo no gémeo Portanto Como aquilo é o meu músculo Claro A única coisa que eu senti Era uma espécie de Como se tivesse uma faca encostada A pele Mas eu também não faço É agudo Mas não é duroso Não faço Não gosto de tatuagens também Porque é demasiado definitivo para mim Eu sou demasiado Ponderado Para não me arrepender Tens de ser mais espontâneo Tens de curtir a vida Posso dar uma chapada agora Tens de ser mais espontâneo Tens de ser mais espontâneo Espera aí Mas desceste Vou dar uma chapada Ok Eu fico sentado E o Juan está mais perto Eu posso não dar uma chapada ao Juan Até ao final do podcast Eu quero dizer que tu levantaste para me bater E o Juan continua na mesma Com a mesma espontânea Tipo é normal Exato Eu moro na margem sul A falar da margem sul Genial Notícia do dia de notícias Militares do GNR Simulam a guerra em África E para onde é que eles vão treinar? Para a margem sul Espera Isto é só racista Isto é só racista Piora só se fosse fazer O que é que a margem sul tem a ver com África? E não estamos a falar da África urbana Estamos a falar da África zona do Congo Espera mas podes explicar um bocadinho melhor essa notícia? Ou seja Há militares portugueses que vão para a zona da margem sul para um descampado Treinar táticas de guerra É o cachete e táticas de guerra Mas táticas de guerra Inspiradas Para serem utilizadas Especificamente Caso arrebente uma guerra em África E eles tenham vindo aqui de Portugal Para ir para a África combater Para ir para a armadura meu Treinar técnicas de guerra Não Para a costa da Caparica É se fosse a batalha da independência do Brasil De resto Sim Foi racista Xenófobo E wikipediano Porque ele foi buscar uma cena mais específica Deixa eu ver Ipiranga Mas é Pá Eu É só racista Faz lembrar A piada mais racista Que há uma vez vi Um stand up comedy em Portugal Que é Que não é uma piada O que é É só isto É pegar no microfone e dizer Têm os pretos Que nem para trabalhar servem E tu viste isto num espetáculo Sim Isto é só uma piada Não Não Mas a questão é O comediante Entre aspas Achava que era Eu sou racista Se a pessoa que a diz tem intenção de ter piada É uma piada Vai saber quem é que foi E tinha um callback E o callback era Pronto E os pretos Nem para pedir servem Não sei o que é que se passou lá no meio Mas era isto Era Um vácuo E só Espelia racismo Foi tão lindo Um vácuo que espelia racismo Hugo, vais dar sangue ou não? Prometo Pensar nisso Vamos os dois Até porque eu quero rir-me de ti a seres uma menina Tu queres ritmia a falecer basicamente? Sim Tu já chegaste Alguma vez desmaiaste mesmo na vida? Já desmaiaste? Hummm Porque me ponho a memória não Nunca desmaiar, não é? Eu já Eu nunca desmaiei Mas já estive no ponto em que estive quase Fui sempre reanimado Ou seja, nunca cheguei mesmo a desmaiar O que estava a acontecer para ser reanimado? Duas vezes Reanimado não é reanimado tipo CPI É reanimado numa de Estou quase 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 trazendo volta Ok Contou-me duas vezes Primeiro numa pequena cirurgia que eu tive no peito Tive de tirar uma merda e fui Um colhão Um colhão do Juan O meu desceu ainda menos E estava mesmo no meio dos anunos Mas onde é que vêm os colhões? Por quanto é que ele tem de fazer? É difícil ser colhão Tu não sabes tu quando és muito novo engolos dois colhões E vão descer até chegar lá abaixo É assim Bom, mas eu estava a dizer São implantes A cirurgia foi anestesiar-me Tipo mesmo no meio do peito No meio do externo E fizeram um corte E depois puxavam a pele Isso tudo aconteceu comigo a sentir-te Tu sentes tudo mas sem a parte da dor Claro E então basicamente eu comecei tipo Acaba da branca a desligar E a médica que me estava a operar Deu-me o maior gestal que eu já levei na vida Mas deu-me mesmo Como aquele que eu te vou dar Gandastal E basicamente o que é que ele faz é Mete o sangue a mexer Ou seja, obriga tipo Sim A tua cabeça a receber sangue E eu reanimei E a segunda vez que aconteceu Eu estava a ser Estava a fazer um tratamento no ombro Estava a ser massajado Mas não era bem massajado De óleo e pedras quentes E não sei o que Estava a ser massajado no ombro Fisioterapia Porque tinha um nó no músculo E ela para tirar o músculo Fisioterapeuta O nó no músculo fazia força Ou seja, ela escolhe assim um sítio muito específico E faz a maior filha da puta da maior força Sempre no mesmo ponto Sempre no mesmo sítio E ela fez tanto aquilo Fez-me tanta força Que eu apaguei Deixei-te ver A sério? Comecei a ver tudo branco Perdi completamente a força Qual é que tinhas aí? Tinha... Foi há 10 anos Tinha... Perdi a força completamente nas pernas Não conseguia andar Ela começou a me levar Mas estavas deitado? Estava a sentar Ah ok E quando ela começou a fazer aquilo Eu comecei a deixar de ver assim de lado Fiquei sem visão periférica Comecei a deixar de ver à frente Comecei a ver tudo branco E disse Eu acho que vou desmaiar Isto não está a correr bem E ela ajudou-me a levantar Eu não tinha força nas pernas Não conseguia botar de pé Ela apoiou-me E eu virei-me para o lado e fiz E vomitei-lhe a merda do consultório todo Ela empurrou mais um bocadinho Para ir até uma pequena casa de banho Vomitei outra vez Só vomitei a água E voltei a ver Tipo a visão voltou Estava tudo branco E ela depois terminou a fazer outra vez? Ela disse Para a próxima se calhar Faço com mais calma E não me fez mais nada Não me fez mais nada Mas eu ia apagando mesmo Nunca mais fez nada? Não Voltei lá e ela fez outra vez Mas não desmaia E o quê? Por isso eu nunca apaguei Mas vivo um bocado fascinado Com aquele momento em que tu apagas Sim Aquele momento em que tu adormeces Não é por vocês Às vezes deitares na cama Tipo quase a dormir E a pensar Como é que será mesmo O momento, o ponto Em que tu perdes consciência E ficas É uma das melhores coisas É o que eu mais gosto mesmo Quando já estou muito cansado Estou tipo a dormir Mas tenho ainda consciência Daquilo que se está a passar à volta E depois começo a ter pensamentos E a pensar Será que eu tinha estes pensamentos Se não estivesse já completamente a 10% só? Nunca te aconteceu a meio da noite Lembrares-te de qual coisa para escrever Por exemplo? Claro Nem bem a meio da noite Nem aquela parte Antes da atormeceres Em que estás super produtivo Vem-me embora Essa parte é quando O teu cérebro está a fazer O download da informação É mesmo Mas já esperas-te ler Coisas que escrevas nessa altura? Sim Uma vez por semana não faço isso Não faz sentido nenhuma Não faz sentido nenhum O teu cérebro Quando o teu corpo Estás preparada para entrar em descanso Que é a fase do sono Tu sabes que o sono Funciona de forma muito simples Que é por ciclos de 90 minutos Sim Outra vez é o Wikipedia não É verdade É verdade São ciclos de 90 minutos E é por isso que tu Às vezes Tu tens um sono Que não é só Tu sentes descansado Ou tu falhas Na entrada no ciclo Ou quebras o ciclo Portanto Ou E o que é que isso tem a ver Com o momento em que tu adormeces? Estás a relaxar, é isso? Porque basicamente O teu cérebro Quando você percebe Que está a entrar num ciclo Começa a fazer mais ou menos Digamos Um correr De toda a informação Que tens no cérebro É essa merda É essa merda É que por exemplo É quando É quando aquelas merdas Tu estás descansando Mesmo que tens Boa da merda De fazer amanhã E aquela merda Fica-te na cabeça E não consegues Não consegues dormir Por causa disso Sim Porque o teu cérebro Tem tanta informação Para categorizar E fazer merda Que o teu ciclo passa E fodes a merda toda Em relação a isso Deixa-me só dizer uma frase De um patrão meu Que eu não posso sei quem é que é Nem quem é que foi Que disse uma vez uma frase Se tu tens um problema na vida Tu não consegues dormir à noite Se tens 10 Dormes que nem um bebé É verdade não Quando tu tens uma merda Muito grave Que te preocupa Tu bates sempre nisso Se tu tiveres 10 merdas Que te preocupam Tu desligas A primeira vez Que uma moça Acabou comigo Durante quase 3 dias Não dormi mesmo Nada Tentava Estava cansadíssimo Para caraças E dormia-se E se calhar Uma hora e meia por noite Porque o resto da noite Tinha zero por sua cabeça Foi ela que me deu Se calhar Mas agora Falando sobre a cena De ter desmaiado Ou não Eu já desmaiei Numa aula de educação física Levaste uma velada no colhão E o outro ficou com ciúmes Melhor Eu lembro-me Era uma aula de rugby Ou o que era? Rayby Ou o que era? Não era qualquer Tenha uma bola Nós fazemos uma Não necessariamente Estou a dizer o desporto Nós estávamos no grupo Estás a ver? E eu estava cá atrás E comecei a sentir A mesma hora que senti isto Tipo a ficar sem a visão periférica Aquilo parece que estás a ficar A visão inovoada Estás a ver? Veste tudo branco Ou eu deixo de ver merda Depois aparece tipo um flash Eu vi um flash Tipo assim uma senhora branca Estás a ver? Estás a Fátima E eu lembro de virar para um gajo Estás-me ao lado de dizer Puto, podes manhar Avisaste Olha puto, podes manhar Mas quando? Tipo agora E lembro-me de Cair E não sei quando eu estive apagado A mim deu a ideia que foi para aí 3 a 4 segundos 5 a 6 segundos Bater no chão Levantar E placares o gajo que lá ficou a bola E marcaste um ponto E agir como se nada fosse Agir como se nada fosse Levantar-me tipo Provavelmente foi a pancada que te fez acordar Como tu caíste no chão Feste acordar na cena de cair Não foi tão brusca É possível É como a Inception, não é? Como é que já assistiam do sonho de eles? É o kick O da kick Apesar de... É demasiado bom É demasiado bom Quer dizer Eles não acordam Eles acordam para cair numa banheira Mas com o carro a reboar Mas com o carro a reboar Não há uma maneira de acordar Aqueles filhos de puta Porque isso já é dentro de um sonho Vou ter que te explicar Ah Oh snap Inception in your face bitch Mas há outras situações É que eles saem dos sonhos Eles saem dos sonhos Kikando de sonhos anteriores Sim Por isso é que os gajos estão à espera É que essa carrinha acerte na água Porque isso é que é o kick Sim Quando a carrinha bate na água É que é o kick Mesmo antes a carrinha bater na água Houve um carro que bateu na carrinha Eles estão a pintuar Quando estão a... Mas é um carro que bateu na carrinha Por isso é que eles começaram a rebolar Não, não há Eles desviam o volante Para não desviar alguma coisa Desvazar Mas aquela merda mesmo assim É que o rebolar é um kick Não é meu Se bater na água Se bater na... Como é que tu rebolas Estás a pairar? Como é que tu rebolas Estás a pairar? Estavam a captar, man Então? Não, eles estão no ar A rebolar no ar A carrinha não está a bater em nada Aquilo vai estar tudo em câmera lenta Porque eu tenho mais volante Que no outro sonho Tenho tanto de ir ver esse filme de novo Só para ver se... You want answers I want the truth You can't handle the truth As pessoas que dão São boas pessoas E respeito-as a todas Porque eu não sou capaz Eu sinto isso Em relação a voluntários Ah A voluntários Também sinto isso Porque é que eles não estão boas pessoas Eu sinto-me na merda Por isso que eu não gosto de ir Estás voluntariar-te para coisas? Não trabalhares numa sessão de estudantes? Eras par Claro Isso é o voluntariado mais... Não interessa É serviço em prol de outros É que saber nada É... Pode não ter feito um bom trabalho Pelo lado dele Mas ele estava a se trabalhar É uma solução Que servissem em prol de outros Sem receber nada em troca Sem receber nada em troca Eu vou dizer Eu vou dizer Eu já apanhei lixo do chão Que não fui eu que deitei E pus no lixo No caixote Foi um serviço em prol... Ou seja... Fizesse isso voluntariamente Não fizeste? Estou pronto É uma decisão voluntária Em relação ao meu outro período Enquanto membro de uma sessão de estudantes E vou só dizer como é que foi o nosso mandato O nosso mandato foi fantástico Ao nível de... Nós organizarmos uma festa Cuja temática Era... Chelsea e Barcelona Ok E como é que... Eu criei essa festa O que é que eu tinha que fazer Para ele estar inserido na festa? Tinhas que aparecer Ok Era só para ver o jogo Mas não era um Benfica Sporting Não era um Benfica Barcelona Era um Chelsea Barcelona Em Setúbal E apareceram pessoas Ninguém Ninguém Sabe porquê? Estão todos no exercício Militar É a invasão do cúmulo Éramos sete e bemos quase 3 grados de mínimos Que tínhamos posto para a festa E uma cerveja de bordo Tudo de bordo Nós éramos mesmo comunistas Tudo de bordo E resultou muito bem Exatamente A cena é essa? Tu não percebes voluntários? Sinto-me mal Porque eles fazem cenas Elas vão ajudar crianças E a única coisa que eu faço Para ajudar o mundo em si É lá está É deitar o meu pacote de cigarro no lixo Nada mais Isso é diferente Porque lá está O teu pacote de cigarros O que ele estava a dizer é aquilo Ou outro Ou outro Se me deres um olho Vai deitares no lixo Eu vou Não foste voluntariado Ou outro escalado Para levar isto a tal lixo Exato Pronto É isso Não é o meu percebo Tu não percebes o conceito de voluntário Para começar Ok Voluntário é partir de ti à ação Exato Nada vai partir de mim Melhorares a sociedade Nunca na vida Nunca na vida Vai partir de mim Continua Continua Isto lá está Aquela notícia da outra também magnífica Da gaja que desapareceu É pá, essa notícia é muito boa A gaja desapareceu A turista Já sei Desculpa 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 A gaja desapareceu Foi formado Um search party Sim A gaja que desapareceu Juntou-se a um search party Para procurar Ela própria É muito boa Esta edição da gaja merdas não se escreve E é mesmo tipo Mas as pessoas reconheceram-na? Não, o problema foi Que ela olhou para a descrição Dela própria Não se identificou Com aquela descrição Por isso é que também não encontraram A descrição Ela estava lá Exatamente Ninguém sabia bem De quem estava à procura Porque ela ia ao lado de um gajo Então te conhecias a Mary Conhecia Olha também-nos a Mary Coincidência Parece que a Mary tinha 3 filhos Olha também Tinha 3 filhos Exatamente Mas a cena Imagina-vos já Aquela cena do cordel Exato Do cordão humano E andarem pela floresta E ela está lá no meio E ninguém a olhar para ela Ninguém a dizer Espera És tu É sempre aquele sketch De um gajo Tipo Pugs Bunny Que Pugs Bunny Desaparece num buraco E depois aparece atrás do caçador E diz Estás à procura de quem é lá em baixo De um colegre Ah sim Exatamente é uma merda Portanto tu queres dizer É que é uma piada antiga Já foi feito Já foi feito Isso é o Newton das próprias pessoas Exato E era basicamente sobre o que eu queria falar Este tipo de notícias estúpidas Que ganhas A celular Já foi a cena do Do Antáfrica Ser Simulado na margem sul Sim E agora é esta Mas o que é que queres dizer com isso? Ou seja Qual é o teu tema? Só notícias estúpidas? Não Eu acho que é A importância que se dá De mais ou de menos A notícias estúpidas É isso? Não A cena é Eu acho Que é Será que Em termos de sociedade Nós estamos a Ficar débeis mentais? Certeza absoluta Mas Mas porque é que dizes isso? Porque eu vejo O gajo Posso Posso perguntar Faço a pergunta de outra maneira Vocês acham Que as pessoas No futuro Vocês confiam Nas próximas gerações de pessoas Que um dia Provavelmente vão mandar em nós E vão controlar este país E controlar o mundo com as suas ideias Existe uma teoria Neste momento Que Tudo o que nós fazemos É contra o princípio de evolução Porque tudo o que nós fazemos hoje em dia Evoluímos de tal forma Que é perpetuar Genes Que têm Que não são Que não são Fortes Genética É no limite intelectual Portanto Nesse sentido Sim confio com o que aí vem Mas na perspectiva de que estamos a perpetuar Isso não é da fixe meu Que a seleção natural Deixou de ser genética E física E passou de ser intelectual Isso é muito fixe É uma coisa mais ou menos estudada A partir do momento em que a medicina está tão avançada Exato E consegues te manter vivo Só aos pôs estúpidos Está bem Ou aos 80 Ou se tiveres muitas águas Ou estúpidos Ou o que me estás a dizer É que tu confias na capacidade intelectual de uma geração Que para mim Que está tão Eu sei o que é que tu vais dizer Vais bater outra vez no tema da outra vez Que era as pitas estão parvas Não, 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 não Não confio, mano Não confio porque Para já Todo o tipo de pensamento que eles têm É É Muito mais Para eles próprios do que propriamente Para E posso fazer uma pergunta? Tu achas que isso tem a ver com a próxima geração Ou tem a ver só com a sociedade como ela é hoje em dia? É que eu também noto que gerações mais velhas A virarem-se para elas próprias Porque a tecnologia e as merdas que têm e fazem hoje em dia Estão direcionadas para isso Ou seja Achas que é mesmo uma questão de geração? Ou achas que é uma questão do que a sociedade tem e usa e faz hoje em dia? Eu acho que não estás um misto dos dois É que eu acho Eu não vejo problema nenhum da próxima geração Obviamente Que a nossa não tenha tido para a anterior Quem está a criar a próxima geração somos nós Eu não estou a criar ninguém Mas pronto O que é que é a próxima geração? A próxima geração é os nossos filhos Para mim é a próxima geração Para mim A próxima geração para mim são os putos que têm agora 12 Que daqui a 6 anos estão a votar É isso é que são os da próxima geração São putos que já nasceram Com acesso à informação que nós não tínhamos Com acesso à informação que os nossos pais não tínhamos É que as gerações agora estão cada vez mais rápidas Não é problema daquela cena de 18 anos? Claro que não, hoje em dia Agora já quase há uma geração nova Tipo em 5 de diferença Totalmente de acordo Ou seja, o que é que é uma geração nova? Eu acho que A questão não é bem essa A questão é É se nós confiamos ou não E é como tudo Primeiro, lá está Estamos a perpetuar Pessoas que a vez mais estúpidas E mais fracas Sim Mas vai haver sempre Aqueles que são o pico Da nossa representação de sua irmã E esses sobrevivem Seja intelectualmente Ou lá está Através da seleção neutral Ou São esses que Potencialmente chegando A cargos de representação Podem fazer diferença Eu não estou à espera que Eu não noto nenhum problema Da geração seguinte Que a geração anterior Não tenha notado em nós Já foi a geração à rasca Já foi a geração rasca Já foi a geração não sei o quê Já são 500 Nos anos 80 Havia aquela série dos riscos Sim Não lembram-se? Os anos 80 Não, era anos 90 Pois era isso RISCOOOOOOOS Como é que tu achas que As pessoas com 40 anos Da altura Viam esses frutos de 18? Claro Obviamente aquilo era Uma representação É fumar Agora e esses gajos agora Têm o quê? Tintas e muitos? Quase quarentas? Ou seja Todas as gerações Fão sempre mal vistas Para o interior Porque não pensam da mesma maneira Então para fechar o meu tema Ruan Tu és um gajo Extremamente Estúpido Eu acho que vou ser Sabes que A minha vida está a caminhar Para uma situação muito simples Que é Eu vou estar no dia Com 80 anos E vou ser aquele velho Que está nos transportes públicos Cuja única função é Separar os casais de namorado Separá-los Nunca viram esse velho? Não Estão gajos aos beijos Com o namorado do gajo Não Não posso Não Ai Não Tira a língua daí Este velho existe Este velho existe Nunca vi essa merda na vida Então pode ser uma cena exclusiva Da margem sul São muito mais perdidos Os velhos Os velhos estão a vir Podem andar a porrada Como uma sardinha O velho está lá desde a guerra mundial Não é? Claramente É o trabalho dele É o pica do namoro Ai é O pica do namoro É Sabe o que é que eu tiro desta meia hora 33 minutos que acabaram de passar A frase que tu disseste É uma gata frase Eu vou pensar nisso Que a seleção natural Deixou de ser genética Ou física E é intelectual É uma gata frase Vou reformar agora Este foi o podcast Saia na Saída com Hugo Rosa, Juan Pereira e Guilherme Fonseca